Olá, hoje eu vou falar aqui de uma exemplozinha, uma explicaçãozinha simples, que o petróleo é nosso. Então o petróleo é nosso, nós temos uma única empresa que faz o buraquinho lá para extrair o petróleo, que é nosso. Está lá reservado para a gente lá. E é uma energia potencial, se a gente não for tirar ela lá, não vai resolver de nada. Então requer muito investimento. Muita dedicação, um inchaço grande do Estado para poder cavar esse buraquinho e tirar o petróleo. Em caso de acidentes ambientais, que está sujeito, na fauna, na flora, está sujeito. Acidentes acontecem. Aí o petróleo que é nosso, o governo que cuida da empresa que explora o petróleo, multa essa empresa, que é nossa. A nossa empresa vai devolver o imposto para nós. Quer dizer, não resolveu nada. A poluição está lá, falta de investimento. E as multas, as ações, não resolvem, porque você multa você mesmo, você paga você mesmo, e no final o dinheiro não circulou. Não entrou nada, não aconteceu nada. E isso vai enchendo o Estado e vai parando a arrecadação. Então para contornar isso daí, o que o governo faz? Começa a vender o petróleo, a gasolina, mais barato lá fora para trazer dólar, porque é um diferencial. Porque a pessoa de fora vai trazer dinheiro novo. Então não adianta nada o petróleo ser nosso, a gente estar feliz. Mas na hora de pagar a gasolina no posto lá, a gente não percebe que o petróleo é nosso. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não se beneficia dos seus recursos naturais. Seja por incompetência, por falta de recurso para exploração. Todos os países avançados adotam essa política aqui. Os países Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, aqui muito Estado. A participação grande do Estado já era isso daqui. Falta de investimento, falta de recurso externo, desemprego alto, falta de materiais, insumos, etc, etc, etc. Qual seria a solução dos nossos amigos lá de Brasília? Seria o que? Reduzir o Estado, quebrar esse elo aqui. Para esse aqui, menos Estados e mais empresas. O petróleo continua sendo nosso. Mais empresas cavando buraquinho lá. Mais empresas concorrentes. Olha o fluxo como mudou aqui. Aqui a gente gera o recurso. Um país explorador paga para o país dono. Não tem dinheiro circulando. O Brasil explora no Brasil, que devolve os impostos para o Brasil. Aí o Brasil aumenta a carga tributária do Brasil, que devolve os impostos para o Brasil. Quer dizer, não tem dinheiro novo. Não tem dinheiro novo. E o dinheiro não circulando, a empresa exploradora de petróleo não cresce por falta de investimento. E o governo também não tem como, porque não está entrando dinheiro. Qual seria a solução aqui, para você acabar com isso daqui? O país começa a abrir mais concessões para várias empresas explorarem o petróleo, que é nosso. Todas essas empresas aqui vão devolver encargos, impostos para o governo. Dinheiro novo que está entrando. Mais arrecadação. Quanto mais empresas aqui for abertas para exploração, mais recursos vão entrar no país. Reduz o tamanho do estado, a questão de mão de obra. Aumenta a quantidade de empregos. O petróleo, a gasolina que é percebida caríssima nos postos, vão cair. Aí sim, podemos comemorar. O petróleo é nosso. Vai ter dinheiro novo entrando, mais investimentos, mais empregos. E é assim, a conta fecha assim. Quanto mais recurso entrar, vai diminuindo os impostos para todo mundo. Concorda? Menos encargos tributários, menos impostos para todo mundo. Como os países que não são avançados. Como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra. Tem várias empresas estatais. Então elas não seguem o modelo lá das superpotências. Que é Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Que é manter um monopólio sem capacidade. É isso aí, gente. Então para a gente perceber que o petróleo é nosso, o caminho é privatização. Menos estado, mais empresas. E o governo vira o que? Um regulador. Vai fazer um meio de campo lá, com a exploração e o imposto arrecadado. Aí sim, com o petróleo que é nosso, vamos poder comemorar. E todo mundo vai começar a perceber a diminuição do custo na bomba. E a carga tributária no geral, como um todo. Um abraço, gente. Espero ter esclarecido aí. Até a próxima e valeu aí. Tudo de bom aí. Tchau, tchau.